Então André chupa! André chupa! Vem mais para a luz! Vem mais para a luz! Mais para a luz! Anda para a luz! Anda para a luz o quê? Então o xeruto passado já se apagou? Ah! Não, eu dei-lhe o meu! Ele tem o meu! Para a luz! Assim! Sim! Então! Agora vais fazer de beba? Então faz lá de beba! Anda para aqui! Chupa essa merda! Chupa essa merda! Para já! Chupa essa merda! Chupa agora! Isso não é assim! Aprenda! É assim! Tem que rodar eles! Olha! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Eu não te ensino mais força! Olha! Obrigado! Eu vou te ensinar! Um bocado lento mas funciona! Não! Eu vou te ensinar! Tu tens primeiro! Tu fazes assim! Chupes com muita força! Depois quando viste que a cinza está a cair! Tu bates com o dedo! Era um secreto galhar! Era que eu sabia! Geralmente é assim que a gente faz! Não! Não! Está bem! Como é isto da garra? Com a mão? É assim! É assim! Depende! Com a mão direita ou com a mão! Não! É com a mão que tem de mais jeito! Eu não sou canhoto! Eu sou escardinho! Garras com a mão que tem mais jeito! São garras com esta mão! É com esta! É com esta! Que a gente vai fazer o secreto! E tem que ser por cima do reto! Ah não! Eu quero ver fumo! Eu quero ver fumo nessa merda! Tu penses bem fumo? Tu também penses que é assim ou quê? Vá! Chupem! 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 Tem que ser a chupar! Oh! Já vi um bocadinho de fumo! Chupem! Chupem! Chupa! Exato! Já estou aí! A quase! Isto precisa de maladeira! Isto só pega de empurrão! Esta merda aí! Mas eu farto de me chupar! Só me bem pelas para a boca! Só me bem palha para a boca! Já vai fazer lume! Pois está! Chupa! Não! Mas a brinca da minha parte já não faz lume nenhum! Deixa-te a chupar mais um bocadinho! Chupa! Espera aí! Eu não! Estou esta merda! Está acesa! Pensas que o meu charuto apaga assim de qualquer jeito? Espera aí! Está arruízo! Chupa! Tem que ser por risco! Chupa! Já estou a ver qualquer coisa ali! Não tens que começar a falar para mim! Olha! Veja assim! Ah! No risco! Ah! Então tens que ir ao risco para a frente! O risco é medida! É medida! Ah! Podias ter! Olha! Assim! Oh! 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 Chupa! Mas o risco tem de ficar de fora! Ah! E tem que punhas esta merda no Youtube! No Youtube! Chupa! Então vamos fazer tudo! Agora vamos começar a chupar! Vá! Agora é que vai! Tu chupas o teu ou chupa o meu! Ai! Eu não gostei! É! E todos no nosso! Espera aí! Agora tenho que me segurar um bocadinho que isto está muito a ver! Estava a ver! Eu só estava a ver que ninguém me segurava! Ei! Estamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chupa! 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 É merda dos charutos que eu trouxe lá da França! Esta merda não funciona! Não vai! Não vai! Eu fardo de chupar isto não dá nada! O teu dá! Vamos tocar! Chupa tu nesse agora! Chupa! Tu tens que agarrar no risco! Olha o teu risco mesmo! Olha o outro risco mesmo! Olha o outro risco! Tira daí o bicho! Já não vi a bicho há muito tempo! Espera aí! Sim! Não vi a bicho! Pronto! Agora! Agora! Vai filmar agora que eu estou... Que é desconheço! Não faz mal a ninguém! Deixa-o ir! Deixa-o ir! Vai! Você tem habilidade! F***-se! F***-se! É! Tem que ser muito... É! Eu já perdi essa habilidade! É no risco! Não! Tem os pintelhos aqui que não estão fascinados! É no risco! Não! Pode-se pôr aí que não tem problema! Não! Não tem luz! Não tem luz! Vai! Pode-se pôr aí que não tem problema! É! Espera aí! Como é o bicho é esse? É! Não! Deixa-o estar! É um bicho! É um bicho carapaço! Vá então! Continuem a dispara! Olha que obrigação a gente tem hoje! Ah não ia... Com o bicho... Ah pá! Estou ficando cansado! Esta merda já não está dando! Ah mas andam com o bicho e andam a tocar no bicho! Caraca! Poxa! Poxa o bicho! Vocês não...